Não há nada como aparar a grama numa tarde de domingo. Parece que vai ter que podar essa árvore também. O que é isso? Ovo de uma árvore? Acho melhor tomar mais cuidado na próxima vez. Senhoras e senhores, apresento a vocês o grande mestre da mágica, Mr. Pantera. Agora, prestem bastante atenção, pois ele encerrará outra Pantera ao meio sem qualquer ilusão de ótica. Ele encerrará o caixão. Pronto, belo número. Obrigado, amigos. Ora, vejam. Parece que ele encerrou a Pantera errada. Ah, vai continuar a aparar a grama. Eu já vi que você gosta de aproveitar o tempo vago. Opa, cuidado pra não se enganar de novo, hein? É melhor se certificar. Essa não. Eu só espero que vocês... Eu só espero que vocês...